Olá, boa noite, eu sou a Isabela Daut e você confere agora tudo o que foi notícia nesta quarta-feira. Mais de 800 cães aguardam por adoção em canoas. Cães e gatos resgatados durante a enchente de maio estão em busca de um novo lar seguro e aconchegante. Os abrigos da Secretaria do Bem-Estar Animal e o abrigo Palmira Gobi, localizados nos galpões da Ubra, estão oferecendo acomodação para estes animais desde as enchentes. As adoções são realizadas diariamente e a Secretaria do Bem-Estar Animal, Fabiane Borba, destaca a importância de encontrar um novo lar para estes animais, o que ajuda a aliviar a lotação dos abrigos e permite o resgate de outros animais em situação de risco. Para adotar um pet, é necessário apresentar um documento com foto, comprovante de residência e preencher um formulário de entrevista. A adoção deve ser responsável com a recomendação de que o interessado leve um animal apenas se tiver condições e interesses reais de mantê-lo, com espaço físico e estrutura adequados. O atendimento no abrigo Palmira Gobi é realizado de segunda a sábado, das 10h às 18h, e aos domingos, das 10h às 16h. Já na Secretaria do Bem-Estar Animal, o atendimento acontece de segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, em dias de feira. ONU lança Guia de Enfrentamento à Violência de Gênero O Fundo de População das Nações Unidas, em parceria com os governos federal e do Rio Grande do Sul, lançou nesta terça-feira, em Porto Alegre, um Guia de Enfrentamento à Violência Baseada no Gênero. A cartilha foi elaborada com o objetivo de oferecer suporte em situações de crise, especialmente aquelas decorrentes da emergência climática que afetou o Estado. O material foi criado para instrumentalizar os profissionais que atuam no enfrentamento de situações de violência em contextos de crise. A coordenadora de campo da Força Nacional do Sistema Único de Assistência Social, Priscila Leite, representando o Ministério do Desenvolvimento Social, destacou a importância do material para capacitar os profissionais que lidam com essas situações. A representante do Fundo de População das Nações Unidas, no Brasil, Flor Bela Fernandes, enfatizou a necessidade de investir em prevenção e capacitação, afirmando que a informação é essencial para salvar vidas. O guia adota uma abordagem centrada no suporte à vítima, priorizando segurança, confidencialidade e respeito. O material está disponível para download no site do fundo. A Polícia Federal realizou uma operação para desarticular um esquema realizado por um grupo de servidores públicos da Receita Federal. Eles usavam os próprios cargos para desviar e se apropriar de mercadorias apreendidas nas atividades de fiscalização fazendária. O objetivo dos infratores era reinserir os materiais no mercado informal. Foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva, 15 de busca e apreensão, 3 de busca pessoal e 12 medidas cautelares. Além disso, 22 imóveis e 24 veículos foram apreendidos. As ordens judiciais foram cumpridas em Santa Maria, Pelotas, Lajeado, Braga, Santo Augusto e também em Santa Catarina. Segundo a polícia, os servidores fraudavam registros de apreensão. Assim, apenas uma parte dos produtos ingressava no depósito de mercadorias da Delegacia da Receita. Até o momento, quatro pessoas foram presas. E antes de encerrar, confira como fica o tempo amanhã. Na quinta-feira, a chuva se espalha por todas as regiões do estado. O dia vai ser nublado, mas apesar da chuva, as máximas ficam mais amenas em todo o Rio Grande do Sul. Amanhã, em Canoas, a mínima é de 21 graus e a máxima 28. Em Tramandaí, a mínima também em 21 e a máxima chegando a 26 graus. Em Camacuã, mínima de 19 e máxima de 24. E Santana do Livramento, mínima 16 graus e a máxima não passando dos 23. Este foi o Ubra Notícias desta quarta-feira. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho